Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica do canal Jéssica Artes em Crochê e hoje a gente vai estar confeccionando um vestidinho tamanho RN, tá bom? E para você que não viu o vídeo anterior, vou estar deixando aí na descrição do vídeo, que é dessa linda palinha, olha, tamanho RN, tá bom? Recém-nascido. Para estar fazendo o vestidinho, vamos estar usando a agulha 1.75. Tá? 1.75. Vamos estar usando a linha ANE, tá? Da tex 295, da marca aqui, ó, ANE, tá vendo? Só que a cor que a gente vai usar é essa azul, a gente vai dar continuidade a esse vestidinho, tá bom? Eu peço vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem aquele like para você estar recebendo de primeira mão os vídeos que vão estar sendo postados aqui no canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem da videoaula, tá bom? Eu espero que vocês aprendam e que eu possa estar trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo? Para iniciar, vamos estar fazendo três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. É a que vale um ponto alto, a gente vai estar fazendo mais dois, mais duas correntinhas. Vamos estar aqui colocando, vamos pular um, dois, na terceira, vamos estar colocando aqui um ponto alto, tá? Duas correntinhas, ó. E vamos pular uma, duas e no terceiro... Duas correntinhas, vamos estar pulando uma, duas, três. No terceiro, a gente vai estar fazendo um ponto alto. Novamente, um, duas correntinhas, você vai pular uma, duas e na terceira correntinha, você vai fazer um ponto alto. Essa vai ser a nossa repetição, que vai ser o passador de fita, tá? Que a gente vai estar colocando a fitinha para ficar mais linda a nossa peça. Vamos, novamente, uma, duas correntinhas, laçada na agulha, uma, duas, três. Na terceira, você vai, introduz e faz um ponto alto. Novamente, um, duas correntinhas, pula, um, dois, uma, duas. No terceiro, você faz um ponto alto, tá? A gente vai seguindo, fazendo essa mesma repetição, até completar o círculo da nossa peça, tá? Vou fazer os meus e já volto para mostrar para vocês. A gente já completou aqui o nosso passa-fitas, tá? E agora, aqui, a gente vai contar um, dois e três. Na terceira correntinha, a gente vai fechar. Um, dois, três. A gente vai fechar com um ponto baixo. Ponto baixo, não. Ponto baixíssimo, né? Aqui, a gente vai introduzir aqui dentro e vai colocar um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Aqui, a gente vai subir uma, duas correntinhas. Olha só que aqui, a gente já tem um ponto alto, né? Aqui, a gente vai colocar mais dois pontos altos. A gente ficou com três, tá vendo? A gente vai fazer duas correntinhas. Opa. Três correntinhas. A gente vai estar fazendo aqui... A gente fez duas correntinhas. Mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. A gente já fez o nosso primeiro leque, tá vendo? Agora, a gente vai fazer ponto em relevo. A gente vai dar a laçada na agulha e vai vir aqui por detrás. Mais, tá vendo? De novo. Por detrás. E vai fazer um ponto alto. Puxou. Tira dois. E tira dois. Tá vendo? E aqui, a gente vai seguir. Laçada na agulha. Três pontos altos. Duas correntinhas. Uma, duas. Três pontos altos. Ponto em relevo. Três correntinhas. Ou, três pontos altos. Perdão. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. É assim que a gente vai fazer a carreira inteira, tá bom? Vocês façam os seus, que eu vou fazer o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Já completei os meus leques, tá? E cheguei aqui, aonde a gente começou. A gente vai aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. E a gente prende com ponto... Com ponto baixíssimo. Aqui, a gente vai andar até o meio, com ponto baixíssimo. Aqui, a gente bota... A gente bota um ponto baixíssimo. E aqui no meio, a gente faz um ponto baixo. Aí, a gente faz uma, duas correntinhas. E aqui, a gente vai fazer os nossos leques novamente. Fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Completando mais um leque. Tá? A gente fez mais um leque. Aqui, aonde tem um ponto relevo, a gente vai respeitar o relevo. A gente vai dar laçada na agulha. E vai vir aqui no relevo. E vai fazer o relevo. Tá? Novamente, a gente vai aqui, laçada na agulha, a gente já vai no meio. Uma. Duas. Três. Duas correntinhas. Laçada na agulha e mais três pontos altos. Tá? A gente vai fazer essa sequência. Laçada na agulha, vem aqui no ponto relevo, por detrás, puxa e faz o ponto alto em relevo. Tá? Tá ficando assim. É um vestido simples, mas porém, ele fica super lindo. Tá? Novamente, laçada na agulha. Vem aqui no meio. Vem aqui no meio. E faz três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Laçada na agulha, ponto em relevo. Tá? Você não pode esquecer do ponto relevo. Tá? E a gente vai repetir essa sequência. Até chegar aqui. Bom, meninas. Já dei segmento ao nosso trabalho. Depois que a gente fez aqui a primeira carreira, você vai perceber que vai ficar embabadado. Mas, quando você for repetir da sequência, aí ele vai criando forma. Tá vendo? Aqui a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreiras no fio azul. E agora, a gente vai fazer algumas carreiras no fio branco, tá? Da linha Anne. Que é essa numeração aqui. A numeração é 8001. Linha Anne, 8001. Tá bom? Então, a gente vai dar continuidade. Aqui. Aqui a gente vai cortar o nosso fio. Tá? E aqui a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui a gente vai repetir o nosso leque, tá? Três pontos altos juntos. Três pontos altos juntos. Duas correntinhas. E mais outro leque. Três pontos altos. Tá? Vai ficar assim. Laçada na agulha, vem no ponto relevo. E faz o ponto relevo. Laçada na agulha, vem aqui no meio. E faz três pontos altos. Um. Dois. Opa. Um. Dois. Dois. Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos juntos. Então, essa sequência a gente vai fazer por todo o nosso trabalho. Vai ser repetição, tá, meninas? Dois. Aqui. Ponto em relevo. Aqui dentro. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E aí, a gente vai seguindo essa sequência, tá? Vou fazer os meus e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Aqui a gente prendeu com ponto baixo. Aí, nessa... Nessa... Nessa próxima aqui... Nesse próximo pontinho aqui... A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Tá? A gente vai caminhando por pontos baixíssimos. Aqui no meio, outro ponto baixo. Aqui, mais na frente, outro ponto baixíssimo. Aqui, outro ponto baixíssimo. Aqui, outro ponto baixíssimo. Tá bom? Aqui, onde tem esse furinho aqui. A gente vai fazer outro ponto baixo. Aqui, outro ponto baixo. Como meu ponto é um pouco folgado, aí fica esses buraquinhos aqui. Mas se o seu não tiver, você já pode ir direto aqui, tá? Outro ponto baixo. Mais outro. Aqui no meio, outro ponto baixo, baixíssimo. Você vai percorrer todo o seu trabalho com pontos baixíssimos, tá? Pra dar um detalhe muito especial na sua peça. Aqui no meio, outro ponto baixo. Tá? Se no caso o seu não tiver esses furinhos aqui, do pontinho relevo, você pode fazer assim. Quando você chegar aqui, você vai aqui por debaixo, puxa a linha e faz o ponto baixíssimo. Aqui, a mesma coisa. Tá? Vai ficar lindo. Do mesmo jeito. Já fiz aqui... Esse detalhezinho. Olha só como ficou lindo. Agora, a gente vai pra manga, pra gente finalizar nosso vestido. Já introduzi a minha agulha. Aqui, a gente vai fazer... Para cada ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, a gente vai seguindo com pontos baixos. A gente vai seguindo com pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou seguir aqui os meus até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Pronto. Já cheguei aqui. Levantei cinco correntinhas. E a gente vai fazer aqui. Aqui nesse ponto alto. A gente vai aqui na última correntinha. E faz um ponto baixo. Tá? Vai ficar assim, que é o lugar da gente colocar o botão. Depois que a gente prendeu, a gente vai caminhar fazendo pontos baixos. Esse meiozinho aqui. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Mais um ponto baixo. Outro ponto baixo. Mais um ponto baixo. Outro ponto baixo. Aqui a gente vai caminhar fazendo pontos baixos. Por esta volta toda, até chegar aqui. Quando chegar aqui, você prende com um ponto baixíssimo e arremata o seu fio, tá? Bom, meninas, esse foi o resultado do nosso vestidinho. Ele ficou assim, tá? Já fiz a minha barrinha. Aqui também atrás. Já coloquei o botãozinho, tá? Já coloquei a fitinha. Você pode estar decorando do jeito que você achar melhor, tá bom? Se você achar o vestidinho pequeno, você pode aumentar aqui, ó. Nesses pontos leques. Aí, quando você atingir o tamanho desejado, você vai e faz esse biquinho aqui, tá bom? Eu espero que vocês gostaram da videoaula, tá? Que eu posso estar trazendo mais vídeo pra vocês. E eu peço que vocês se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. E deixe aquele like, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.